Hei hei pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje eu estou muito entusiasmada e em formato de vlog porque vamos mudar finalmente este cabelinho. É verdade pessoal, vão ser dois dias de mudança, hoje vamos começar por modificar as minhas extensões e depois amanhã eu farei a coloração, que é a parte que eu estou mais entusiasmada, para vos ser sincera. Mas basicamente hoje vou à Maia, está na altura de fazer a manutenção das minhas extensões. Então eu decidi trazer-vos comigo para vocês também verem todo o processo. Eu sei que vocês têm muita curiosidade relativamente às extensões, então eu vou-vos mostrar como é que eu vou fazer porque ainda por cima eu vou fazer coloração no cabelo com as extensões já colocadas e eu vou-vos falar um bocadinho sobre esse processo também. Já estou aqui com a Lou. Olá. Estamos a tirar as extensões. Lou, eu queria só que explicasse-te um bocadinho relativamente ao que estás a fazer. Estás a só manter as do meio, correto? Estou tirando as partes de cima, que eram onde a gente encaixava, e tirei a parte de baixo e nos dava comprimento. E vamos aproveitar a parte que está no meio para a gente fazer a transformação que você quer, que é para manter o ponto de volume e ainda dar assim um ponto muito bom no cabelo. Como a coloração vai ser um bocadinho diferente daquilo que eu mais costumo fazer, nós vamos manter, que é para amanhã, quando eu for fazer a coloração, ter já as extensões colocadas, as que estou a usar, e depois fazer então a manutenção final. E por isso é que estamos a manter as do meio. Sim. E pronto. É isso. Vou pedir aqui à Lou para vos mostrar atrás como é que está a ser. Mas antes da Lou vos mostrar, eu quero só que vocês vejam o quanto o meu cabelo cresceu. É de loucos. Ele estava bem curtido. Ainda daquilo eu corto com o dela, lembra? Agora ela já está aqui. Pelo ombro. Estou cansada de ficar com o cabelo a usar. Meninas, olha aqui. Esse é o crescimento mais ou menos, não sei se está focando, está focando. Do crescimento da roxinha. Foram três dedinhos. Esse cabelinho que vai ficar é a filhinha do meio, porque nós optamos por deixar na hora de fazer a coloração, porque vai tocar um pouquinho da queratina. E isso nós evitamos sempre. Só que como está marcada a manutenção para breve, nós preferimos deixar assim. Ela consegue pintar, uniformizar todo o tom juntamente com o cabelo dela. Já retiramos as tensões todas, que não vão ficar agora. Assim à frente até engana bem. Mas estou com um terço do cabelo que tinha. Estou de muita diferença. E agora a louva vai cortar mais ou menos por aqui, porque como as tensões estão colocadas aqui em cima, temos que deixar um bocadinho mais, para garantir que depois vamos ter as tensões de forma correta na manutenção. Bom dia pessoal! É o dia seguinte. Estou completamente morta. Não me reparem na minha cara, mas eu acordei hoje bastante cedo para terminar de editar algumas coisas, algumas coisas que eu tinha para entregar também. E portanto, estou aqui que é ó. Mas siga, porque são agora 9h50. Portanto, eu vou agora sair de casa, porque temos às 10h da manhã a nossa marcação. E vamos dizer adeus a este loiricho. Bye! Pessoal, já cheguei aqui ao cabeleireiro. Vou mostrar-vos então as minhas inspirações. Eu tenho aqui no meu telemóvel para vocês verem. E eu gostava muito de ir ruiva. Gosto muito do tom da Jaycee. Encontrei aqui também de outras meninas, inspiração. Queria assim um ruivo meio acobreado. Não queria muito, muito laranja. Então eu estive a ver aqui no catálogo das cores. E aquilo que talvez eu vá fazer é aqui se calhar o 6x4. Ou então, aqui no catálogo da Inoa, temos uns tons também super bonitos. Que são estes aqui. Eu gosto muito deste, quer ser um bocadinho mais aberto. Já estou de batinha vestida para fazer a cor. Está aqui a Jaycee. E já decidimos a cor. A Jaycee gostou da minha escolha, não foi Jaycee? Ah, adorei. E está aqui, a Jaycee está a fazer agora a misturinha. É o 7x4 que nós vamos fazer. Vais ficar ruivinhas oficialmente. E agora vamos ver como é que vai correr. Eu estou ansiosa para ver o resultado final. Um resultado dessas eu vou, aplico. E já estou com vontade de ver como é que vai ficar. Mas tenho esse resultado para ficar em um canal. Pessoal, temos aqui o resultado final do meu cabelito. Eu estou a adorar. Sem dúvida que é um choque muito grande. Porque de todas as makeovers, acho que esta foi aquela que saiu mais da minha zona de conforto. Então é natural. Ao início eu pareci, aliás, o Jimmy Neutron. Que vocês de certeza devem conhecer. Eu estava com muito medo de ficar demasiado cenourinha. Mas acho que o tom ficou espetacular. Ficou um tom até bastante natural dentro da onda dos ruivos. Como eu queria. E estou muito, muito feliz. A minha inspiração sem dúvida que foi a Jaycee Marie. E eu acho que correu super bem. Eu entretanto já mudei de roupa. Porque vim agora almoçar com a Corby. E estou desejosa para ver a reação dela. Ela ainda não viu. O Tomás também ainda não viu. Quer dizer, ninguém viu na verdade. A única pessoa que viu foi a minha mãe. E ela gostou imenso do resultado também. É uma mudança, obviamente. Eu já fiz várias. Portanto, vai haver mudanças em que as pessoas vão gostar mais. Outras menos. Mas eu sem dúvida que estou muito feliz. E a Corby está neste momento a ligar-me. Portanto, eu vou ter com ela. Porque ela já deve ter chegado ao sítio do almoço. E estou desejosa para ver a reação dela. Eu fiquei mesmo surpreendida quando cheguei ao pé da Corby. Porque eu estava com a câmera na mão. E ao mesmo tempo não estava. Estava tipo... O que é que ela vai dizer? Eu acho que estava aquele momento de adaptação. É isso. Em que ainda não precisava olhar no espelho e a ver. Ia-me reconhecer. Eu acho que é um bocadinho isso. Mas já está incrível. Ela está aqui mesmo. Em modo sexy bitch. Mas eu já me disse a 50. Já é o dia seguinte. E estamos aqui. O Tomizinho. Vai nos dizer o que é que ele achou. Eu não consegui captar a reação dele. Porque... Ah, eu também pedi-te logo a foto, não é? Sim. O Tomizinho não pedi-te logo a foto. O que é que achaste? Não sei para nada a dizer, hein? Eu acho que... Eu não acho que é o melhor look dela. Mas eu acho que ele fica muito bem. Pronto. E achamos que é bom fazer esta mudança. Porque... Acho que sim. Acho que sim. Acho que faz parte. E o Tomizinho gostou muito. Mas pronto. Lá está. Eu também não acho que seja o meu melhor look. Sou sincera. Eu acho que há outras coisas que me encaixam bem. E acho que esta transformação também é bastante dramática. Então... Sim. Tu notas mais a diferença. Então demora um bocadinho a habituar. Olhar o espelho e pensar assim... Epá, aquilo sou eu. E pronto. É isso, pessoal. Deixem nos comentários, pessoal. O que é que vocês acharam. Exato. Deixem nos comentários. Entretanto, eu também vou agora arranjar-me. Acabar de me arranjar, me afilhar. E é isso. Vamos dizer até o Tomizinho que vai trabalhar. Hoje é segunda-feira e é o nosso último dia da transformação do cabelo. No entanto, eu estou mesmo a debater-me. E... Sério. Não é uma questão de indecisão. É uma questão de, por vezes, não acertar com as coisas. E eu não me identifico com ruiva. Eu adoro ruivo. Acho um momento incrível. Adorei ter experimentado. Mas há cores das quais nós não nos identificamos. E eu não me consigo identificar. Eu olho ao espelho e todos os dias me assusto. Porque não sinto que sou eu, sabem? Eu com o moreno, passado 2, 3 dias, já estava ambientada. Já me sentia eu. Sentia-me confiante com aquela cor. Enquanto que o ruivo está a tirar um bocadinho da minha confiança. Não me estou a sentir, sabem? Nós temos sempre alguma alternativa. Seja por mais claro, seja por mais escuro. Mas, realmente, o ruivo não é a minha cor. Pode ficar-me bem. Eu sei que algumas pessoas acham que me fica bem. Mas, para mim, para o meu dia-a-dia, até mesmo para o meu processo criativo todos os dias de me arranjar, de me sentir bem, de me sentir confiante, não resulta. Portanto, vamos ver o que é que a minha cabeleireira me vai dizer. Eu vou falar com ela e perceber o que é que podemos fazer. Se podemos pôr castanho, se podemos pôr um loiro para neutralizar. Porque agora vamos ter que neutralizar este ruivicho aqui. E não sei o que é que eu vou fazer, o que é que me vão aconselhar. Mas, eu tenho agora às 10, aliás, vou ter que sair agora aqui do estúdio, uma marcação na Miles para fazer a reposição das tensões. E vou ver também o que é que elas me vão dizer. Porque, como eu vou querer pintar novamente, eu não sei se vou poder pintar com as tensões. Já estou mesmo aqui a chegar à Miles, pessoal, e, entretanto, a minha cabeleireira já me respondeu. E a melhor alternativa é mesmo fazer limpeza de cor, ou seja, tentar tirar o ruivo e não aplicar nenhuma tinta por cima, porque isso só vai piorar. Portanto, vamos ver no que é que vai dar. E foi-me aconselhada a tirar as tensões de volume, pelo simples facto que elas vão dificultar bastante o processo da limpeza do tom. E depois não vai ficar perfeito, por isso a ideia vai ser mesmo tirar as tensões hoje na Miles, fazer a limpeza, voltar... Acreditem, eu se soubesse o que sei hoje, vim a ficar quieta. Mas é assim, na vida, estas coisas fazem parte. E se eu não experimentasse o ruivo, não sabia como é que me ia sentir. Não estou arrependida, mas esta parte é toda super chata. Porque estamos também, lá está, a ocupar o nosso tempo a fazer uma coisa que supostamente podíamos ter evitado. E aqui estou eu, na cadeira, porque se o arrependimento matasse, eu já estava aqui caída no chão. E pronto, estamos a tirar as tensões. E pronto, vou ter que fazer a limpeza do tom e depois voltar cá para ver-se. Oh, vida madrasta. Cabelito! Adeus. Amiguinho, mas não, adeus por tanto tempo assim. Por enquanto, é só por hoje. É só por enquanto, é só por hoje. É só para o castigo ainda ser pior, é mesmo. É só para ela entender que ela realmente não devia ter feito isso. Não devia, não sei, só para aprender. É isso, sempre uma aprendizagem. Pessoal, é oficial. Rojita está de volta ao seu loiro. A sério, estou a sentir-me 100%. Eu, sabem, eu com aquele ruivo, não me identificava com a cor. Eu até gostava de me ver, mas não me identificava. Não me sentia eu, não me sentia confiante. E estou de volta. Estou tão, tão contente. O resultado final ficou incrível. Para quem me costuma perguntar, aliás, qual é que é o motor natural do cabelo, é este. Este é um tom, assim, sem mexer. Obviamente que agora está pintado com um tom que é praticamente o meu tom original, por assim dizer. Quando as pessoas me perguntam qual é que é o meu tom, é este. É, sim, um loiro mais escuro. Mas eu gostei imenso. Elas conseguiram chegar exatamente ao tom do meu cabelo. E é claro que teve que passar por química. Teve que passar por muita coisa que danificou o cabelo. Eu ainda fiz Smart Bond. Fiz, também vou fazer, aliás, ainda não cheguei a fazer hoje. Mas vou fazer na quinta-feira o Pro Fiber. Que ajuda a reconstruir a fibra capilar. E a dar outra sustentabilidade ao cabelo. Porque eu passei por muita química. Porque para passarem do ruivo para o vosso tom natural, principalmente quando vocês têm o cabelo claro como o meu, vocês precisam fazer uma lavagem de tom. E porquê fazer essa lavagem de tom? Se vocês não o fizerem, o vosso cabelo vai abrir sempre em tons de laranja. E, portanto, eu queria não deixar de ter o meu loiro natural, por assim dizer. Então eu acabei por decidir mesmo. E para a minha cor, eu sinceramente nem sabia o que é que queria fazer. Porque eu estava um bocadinho exausta deste processo, para ser sincera. Porque eu achei mesmo que me ia adorar ver ruiva. E gostei, mas não me identifiquei. E, portanto, eu não queria inventar mais. E decidi ficar só pelo meu tom natural. Gosto muito. É um tom um bocadinho mais escuro daquele que eu costumo usar. Também estou sem as tensões, pessoal. Isto é o meu cabelo depois daquele corte que eu dei em dezembro. Ele já cresceu imenso, como vocês podem ver. E ele está muito fofo. Está, assim, bem naturalzinho. Bem saudável também. Depois de tanta química, ele está incrível. O meu cabelo realmente é top nestas coisas. É a minha sorte, porque senão eu provavelmente estaria creca neste momento. Depois de toda aquela limpeza de cor. Mas tudo isto para vos dizer que estou muito contente com o resultado final. Eu sei que há pessoas que vão ficar super tristes de eu ter tirado o ruivo. Porque houve imensa gente que adorou. Mas realmente eu não me identificava. E prefiro 10 mil vezes voltar ao meu tom natural. Versos ter um tom, assim, diferente e irreverente e que as pessoas amem. Mas que depois eu também própria não consigo gostar do meu reflexo aos pães. Entendem? Acabou por ser quase uma coisa reversa, não é? Porque voltámos tac a zero. Mas, ao menos, é bom passarmos por estas experiências. Para termos noção também das coisas que gostamos e não gostamos. Nunca me tinha acontecido. E, obviamente, para mim foi um grande choque. Não me senti confortável com a cor. Mas, eu também não sou a pessoa de fazer esperar que aconteça. Ou que me sinta melhor. Porque ainda por cima já tinha passado 5 dias. E eu tinha a noção que não ia custar. E, portanto, decidi voltar a estar com a zero. Agora, o meu cabelito também vai ficando mais claro. Conforme as lavagens e também estando ao sol e tudo mais. Portanto, muito rapidamente também vai voltar aquele loiro platinado que eu tinha nas pontas. Lindo e maravilhoso. Portanto, é isso, pessoal. Para a semana também vou colocar novamente as minhas tensões. Para dar volume. E para dar aqui um bocadinho de comprimento vamos ficar mais ou menos aqui com o cabelo. Assim como estava com o ruivo. Vai ser mais ou menos essa vibe. E eu acho que vai ficar top, como sempre. Na Miles, não falha. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estivei um bocadinho all over da palestra. Eu nem sei como é que ele vai ficar, sinceramente. Ainda fiquei na dúvida se eu publicar. Mas eu acho que faz totalmente parte da vida vocês arrependerem-se. E depois terem estas tais consequências. Que a maioria das pessoas não mostra e não fala. E, portanto, eu quero manter-me sempre real. E sempre verdadeira com vocês. Seja no bom, seja no mal. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado de todo este processo. Uma grande beijuca do meu cor cabeludo. Que está literalmente a morrer. Porque está muito sensível neste momento. Foram muitas lavagens, muitas tintas, colorações ao longo destes dias. Mas, agora sim, vou deixá-lo repousar e ficar. Vou tratar deste estúdio também bem precisa. Vemo-nos então no próximo vídeo, pessoal. Um grande, grande beijinho. E fiquem bem. Tchau! 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 Tchau!